O Coral Zíper na Boca da Unicamp promoveu um concerto de recepção aos novos alunos no pátio do Ciclo Básico 2 da Universidade. O evento, que aconteceu na hora do almoço, chamou a atenção de quem passava por lá. A ingressante do Profis, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp, comenta a apresentação. Eu achei muito legal, porque pelo menos para mim que sou nova, não é uma coisa que a gente está habituada a ver. Então eu achei muito interessante também, toda a dança, a música. Eu espero, porque pelo menos para mim eu achei muito interessante, porque na hora do almoço a gente passa, é uma coisa que é rotina, então é bom sair da rotina de vez em quando. A participação do Coral Zíper na Boca integra o projeto de ações do SAI, o serviço de apoio ao estudante, para receber os novos alunos da Unicamp. Mas como o evento é aberto para a comunidade interna e externa, teve até gente de fora para assistir o coral. A gente acha muito legal essas músicas que eles cantaram, meu filho conhecia todas, e é muito bom ver o pessoal cantar com tanta alegria, com tanta energia positiva, tanto entusiasmo e tanto amor ao que eles estão fazendo. É uma coisa que faz bem para a alma, por isso que eu vim. A maestrina Vivian Nogueira conta um pouco mais sobre o coral. O coral tradicionalmente participa da recepção aos calouros, né? Então é sempre o nosso primeiro concerto, porque a gente tem um calendário de atividades em sintonia com o calendário acadêmico. A gente fez por um período lá na Casa do Lago, mas nos últimos anos a gente tem feito aqui no pátio do PB. E para que os calouros conheçam o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é aberto a toda a comunidade universitária. A aluna de matemática, Caroline Motti, que participa do coral desde 2013, comenta sua experiência no Zíper na Boca e deixa um convite para todos da comunidade. É uma coisa fantástica, assim, para quem gosta de artes, quem gosta de cantar, é um lugar muito agradável e acolhedor para a gente. Todo mundo tem essa paixão pela música e compartilha. Dá uma quebra nessa rotina e também no cansaço e estresse das aulas. É um lugar onde você se alivia, se diverte e faz amigos, assim, de diversas áreas que você não conheceria se ficasse só dentro do seu instituto. Todos os alunos da Unicamp, também funcionários e pessoas da comunidade, sintam-se muito bem-vindos para vir cantar com a gente esse semestre e esse ano. E as audições serão semana que vem. Esperamos a participação de todos. E as audições serão semana que vem.